Agora são 12 horas e 15 minutos, está aberta a temporada de matrículas para a EJA, a educação de jovens e adultos. Chegou a sua chance de retornar aos estudos. As matrículas para a educação de jovens e adultos EJA, da Rede Municipal, do segundo semestre de 2023, estão oficialmente abertas. Se você é jovem ou adulto e ainda não concluiu seus estudos, a EJA é a oportunidade perfeita para você. Vá até a Escola Caique a partir das 18 horas da segunda à sexta e garanta sua vaga. As matrículas estarão disponíveis somente até o dia 31 de agosto. Para mais informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp 38 999 18 23 26.